Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff embarca agora pela manhã para o Rio de Janeiro. A previsão de chegada ao aeroporto Santos Dumont é logo mais às 10h15, às 10h30, perdão. De lá, a presidenta segue para o distrito de Itapuaçu, na cidade de Maricá, onde participa às 11h15 da manhã da cerimônia de entrega de mais de 2.930 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. São os residenciais Carlos Marighella e Carlos Alberto Soares de Freitas. Segundo a Caixa Econômica Federal, foram investidos 195 milhões de reais nessas unidades e mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até 1.600 reais vão receber as chaves das moradias. Depois dessa cerimônia, a presidenta retorna para Brasília e a previsão de chegada aqui é às 3h da tarde. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Música